MÚSICA Eu queria que... Você tem filhos nisso, né? Quantos filhos você tem? São três. São três? Todos os três são músicos? Não, tem o Marcelo. Eu sou o Marcelo. Os outros são normais. Não, não. Um é Jiu-Jitsu. Aliás, aliás, os outros dois são Jiu-Jitsu. Marcelo é o mais novo. Minha mãe me fala assim. Eu tenho sete filhos. Tem duas filhas, quatro filhos e um músico. É Jiu-Jitsu. Os outros são normais. O restante, eu tomo os músicos. Agora, a música também... Pra quem não é do meio, acha que tem a música que é vagabundo, sabe? Ninguém não trabalha não. Só fica com a viola de banda do braço. É, fica com a viola de banda do braço pra dizer que não... É, eles ficaram trabalhando. Ó, tem um amigo, tem um rapaz que veio do interior, que viu o pai ter umas possibilidadezinhas e ele veio fazer faculdade aqui no Rio. Aí quando chegou aqui, ele é guitarrista, né? Chegou aí e foi fazer faculdade de música. E tá lá. Aí o pai ligado. E aí meu filho, como é que você tá aí? Já arrumou um emprego? Não, porque eu tô trabalhando. Eu trabalho no estúdio. Eu trabalho no estúdio de gravação. Fazer gravação de guitarra. Tem sempre shows pra fazer. E tem que ir pra faculdade todos os dias. Fazer faculdade. E trabalho mesmo. Você... Não tem amor nenhum, não? Olha... Tem que fazer gravação. Tem que tocar na noite de baile. Tem que ir pra fazer faculdade. E... Não tá trabalhando. Aí o pai, não. Trabalho mesmo de verdade. Você não arrumou. Obrigado pela... Meu amigo. Eu desculpa aí... Eu só queria... Eu sei que você não gosta muito de tirar o instrumento depois. Não. Que você acabou de tocar. Mas eu queria que a gente encerrasse a entrevista. Com a música. Com a música. Qual é a música? Qualquer que você quiser. Nessa aqui... Ah, eu acho que... É... A companhia do Marcelo. Vou pegar a safana do Mimoso. Essa safana do Mimoso. Essa safana aqui é... Ela tem um feitinho de... De antiga, né? De... Essa aqui é do tipo... Fazer... De... 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 Eu não sei nem se eu vou acertar. É... 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 Então, gente... Obrigado pela... É... Pra quem está assistindo esse... Essa entrevista aí... É... Desculpa eu poder não alongar mais as entrevistas, né? Mas eu já agradeço desde já. Agradecer ao Fidelis. Agradecer ao Marcelo Fidelis. Que... Falei... Estudido... Canta... Descerna... Oi? É... É... Em breve nós vamos... Nós vamos... É... Marcar uma entrevista com o Marcelo também. É... O pessoal de Belo Horizonte. Que... Já... Onde... Que citou hoje o projeto Forrola do Sertão. Apesar que o projeto Forrola do Sertão não é só com a região. O projeto Forrola do Sertão não é só com o forrozinho. É também que o pessoal conheceu um pouco da raiz do Forrola do Sertão. E por isso nós estamos aqui hoje. Aí vamos encerrar. Nada mais com o Fidelis fazendo um forrozinho de levinho aqui. Obrigado. Fidelis comigo. Seu doutor do mestre do Sertão tem muita gratidão, pelo auxílio do churista, nesta cerca do sertão. Mãe do povo as moras, a um homem que é sã, Olhe e manda-te garoto, não me esquece. Mãe do povo as moras, a um homem que é sã,